A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho perdido. A CIDADE NO BRASIL Transmissão da eletricidade para a área em torno do sepulcro do Andarilho. As lâminas têm a tarefa de matar este demônio e proteger a fonte de energia de qualquer demônio. Observação. Concluíram esta missão. Abre uma nova rota para o fornecimento de energia. Vamos lá. Eu vou ajudar. Por favor, tenha cuidado. Por favor. Claro que você precisa! Atenção! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.